Conheci Mané Quelé na fazenda do melão, do coroné Serromão que era patrão de Mané. Mané tratava do gado, arremendava o cercado para os animais não fugirem, e de noite contava a história de Papa Figo e Caipora para o coroné não dormir. Se ajuntava a vaquerada na casa do coroné, para o modo de escutar Mané contar a história engraçada, e Mané dibuiava tudo. Contava a história de mudo que se casou com princesa, e da viúva lubizome que corria atrás dos homens em modo de fazer safadeza. Mané lavava o chiqueiro, botava a mipo e o cevado, fazia compra e mandado, barria casa e terreiro. Quando se acabava a lenha, Mané ia ver nas brenhas os pau que tinha morrido, e ainda tinha um tempinho para cuidar dos passarinhos, seu esporte preferido. Era pau para toda obra na fazenda do melão, e o coroné Zé Romão gostava dele de sobra. As moças da redondeza andavam de vento acesa para namorar o rapaz, mas os olhos de Mané só enxergavam a Raqué, a filha do capataz. Raqué, cabocca brejeira, bonita como a fulô, feita pelo criador no gaio Dom Roseira. O seu coi, pamulatado, era um atal preparado para a exoração dos desejos, e o seu rosto tinha os traços da lua solta no espaço namorando os sertanejos. Por essa e outra razão, era que o pobre Mané espiava para Raqué com os olhos do coração. Os dois, quando se encontrava, premessa de amor, trocava talico a duas crianças ou um par de beijo a fulô, tecendo um ninho de amor no Roseirá de esperança. Mané botou o roçado nas terras do coroné, pediu a mão de Raqué e oficiou o noivado. Casou no fim de novembro, e no meado de setembro Raqué sentiu as dor, dessas dor que mulher sente para botar os inocentes no meio dos pecadores. E do amor dos dois nasceu uma menina lutrida, veio ao mundo parecida com a mãe que lhe concebeu. Mané cheia de alegria, olhava a fia e se ria como a quem foi premiado, enquanto a morte assassina, levava a mãe da menina para o mundo dos sem pecado. A partir daquele dia Mané se desmantelou, pegou a fia e deixou com os avôs que lhe cria, se despediu do patrão, arrumou o matuão, jogou nas costas enfadadas, abençoou, a menina caçou um pá de butina e meteu os pés na estrada. Andou, virou e mexeu atrás na explicação, e o mundo dizendo não, você ainda não sofreu. Um dia só, o sarrapo, viu seu matulão de trapo com uma fazeja e se embora, para provar que a humanidade nunca vai ter piedade do choro que Mané chora. Hoje, é um pobre coitado com a aima machucada, de tanto levar a patada do cavalo do passado. Sua sombra lhe assombra, e em cada paimo de sombra, tem um monstro em sua frente machucando a sua dor, porque não sente o amor que o peito de Mané sente. E aí Música Amém.